Jesus O 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 Não importa a razão ou ainda condição, ou se não me voze tem a liberdade. O Espírito fica a ver, o socorro ele tem Se chamar por esse nome é viver Se chamar por esse nome é viver Todo aquele que invoca, o nome do Senhor Jesus Imagina que profetizar, que Jesus Cristo é o Senhor Será salvo, salvo, salvo ou será? Será salvo, salvo, salvo ou será? Não importa a situação, basta ter um coração Reclamar por esse nome é coração Com uma boca vou ofensar e a eles intrigar Dia a dia, salvo ou então você será? Dia a dia, salvo ou então você será? Dia a dia, salvo ou seja? Dia a dia, salvo ou seja? E você quer desfrutar, o caminho a invocar Sua O Espírito pode experimentar E assim permanecer em seu reino aqui atrás Conformados a seu reino aqui atrás Conformados a sua imagem é o amor ou seja? Conformados a sua imagem é o seu reino aqui atrás O nome do Senhor Jesus Aquele que progredizar Que Jesus Cristo é o Senhor Será salvo, salvo, salvo e tudo será 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 Salvo, salvo e tudo será